Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Todo mundo bem? Tranquilo? Belezinha? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre este filme aqui, um clássico para mim aí da sessão da tarde, um clássico da TV. Você assiste muito na TV aberta e hoje eu tenho ele aqui na coleção em um DVD consideravelmente já raro de se encontrar. Então eu vou trazer para vocês aí curiosidades, informações e também vou mostrar aqui a edição, incluindo o menu do disco do filme A Chave Mágica. Você é real mesmo? Você vai curtir a incrível história de um menino que deu vida a um pequeno boneco. Mas acabou exagerando na dose e arranjou um grande problema. A Chave Mágica. Bom meus amigos, A Chave Mágica é um filme de 1995. Aqui no Brasil ele chegou no dia 5 de outubro de 1995. As notas são as seguintes. No IMDB ele está com 6, no Metacritic ele está com 58 e no Rotten Tomatoes ele está com 73% de aprovação. O orçamento ficou em torno de 45 milhões e ele arrecadou só nos Estados Unidos 35 milhões aproximadamente. Ele teve 7 indicações a prêmios, das quais ele ganhou 1. Pessoal, este filme ele é dirigido por Frank Oz, que também dirigiu filmes como Os Muppets Conquistam Nova York, A Pequena Loja de Horrores, Morte no Funeral, entre outros. Oz também é ator. Ele faz a voz do Yoda nos filmes do Star Wars. Também fez a voz de alguns personagens do Muppets, entre outras coisas, outros trabalhos. Este filme pessoal é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Line Raid Banks, publicado em 1980. Um sucesso absoluto de vendas. O roteiro foi adaptado, né, por ninguém mais e ninguém menos que Melissa Madison. Sabe qual filme ela também escreveu, pessoal? E.T., o Extraterrestre e o Bom Gigante Amigo, entre outros filmes, claro. A Banks, autora do livro, ela escreveu mais de 40 livros infantis na sua carreira. Este aqui ela escreveu como uma história de dormir para o seu filho, o Omri, que, inclusive, né, é o nome aqui do personagem principal, na qual é interpretado por Hal Scardino, né, aqui no filme. E por falar em Hal, ele teve poucos papéis em filmes. Antes deste aqui, ele apareceu em Lances Inocentes, de 93, e depois em As Filhas de Marvin, de 96. E por último, no filme The Show, de 2017. O nome Omri significa o Senhor é minha vida, e era o nome de um rei hebreu. Steve Coogan, que interpreta aqui o Tommy, aquele soldado que vem para ajudar a galera, ele também interpretou uma pequena figura que ganha vida magicamente, no filme Uma Noite no Museu. Pessoal, quem assistiu o filme lembra que lá eles assistem, né, um filme sobre índios. Aquele filme, pessoal, é um filme real. As cenas, né, foram retiradas do filme The Last of His Tribble, ou O Último Selvagem, de 1992. E como eu comentei, né, o diretor aí, ele deu voz ao Yoda, né, para os filmes do Star Wars. Aqui, como uma homenagem, eles dão vida, né, ao boneco do Darth Vader. O diretor, ele foi lá e pediu permissão para o George Lucas. E o George Lucas falou, não, tudo bem, pode fazer, vai lá e faz tranquilo, sem problema nenhum. E entre, assim, alguns outros bonecos, né, que eles deram vida, temos também o T-Rex, do Jurassic Park, e o Robocop. Pessoal, eles pretendiam lançar, assim, uns quatro filmes. Eles queriam, né, adaptar ali uns quatro livros. Mas, como a bilheteria não foi como esperado, eles cancelaram tudo, e ficou apenas neste aqui. Bom, e agora vamos lá, vamos conhecer aqui, né, a edição em DVD, que eu tenho aqui na minha coleção. Olhem só, Paramount Collection, A Chave Mágica. Um filme muito nostálgico para mim, eu não sei para vocês aí. Encantador, a melhor opção de entretenimento para a família, The New York Times. Aqui, olhem só como que é a lombada, galera. E aqui na parte de trás, temos aqui, ó, Mágico, Los Angeles Times. Aqui, uma breve sinopse, né, com alguns frames aqui, ó, do filme. Olhem só. Essa edição possui a dublagem, né, em português. Eu assisti dublado, assim como eu assisti a dublada na TV, eu assisti dublado novamente. Nunca assisti esse filme legendado, né. Então, está ali, ó, áudio Dub Digital 5.1, né, no inglês. O português está no Surround, né, Dub Surround. Tem legendas, inglês, português e espanhol, né. 96 minutos, a tela está no 1.78.1, né. E esse DVD é travado na região 4. E olhem só como que é a arte do disco. Um DVD aí que já está um pouco difícil de encontrar, né. Vocês já não vão encontrar ele assim tão facilmente. E às vezes pode encontrar com um precinho aí bem salgado, né. Bom, e agora vamos lá dar uma olhada aqui no menu. Olhem só, então, aqui o menu, galera. Temos aqui a opção de iniciar o filme. Áudio. Então, eu vou pôr aqui o áudio em português. Aqui é legendas. Material especial. Então, temos aqui o comentário do diretor. Filmografia, galeria de fotos. Sem comentários, né. Então, não temos muita coisa de extras. Eu vou vir aqui agora em seleção de cenas. E vou colocar um trechinho aí de uma cena para vocês conhecerem. Vamos ler. Tá bem. Eu conhecia a sua avó? Não, não conheceu. Ela teria adorado você. Bom, meus amigos. Então, é isso. Era isso aqui que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo a sua opinião sobre o filme. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço. E até o próximo.